O feriadão de Páscoa aqui em Lauro de Freitas será marcado por sol entre nuvens. Na sexta e no sábado, a temperatura varia entre 28 e 31 graus, com apenas 20% de chance de chuva e ventos a 14 km por hora. A temperatura da água será de 29 graus e a maré estará completamente baixa às 10 e 20. Já o domingo será de tempestades isoladas e trovoadas, com as temperaturas variando entre 26 e 30 graus. Já as chances de chuva dobram, passando a ser de 40%.